O governador Valadares também teve programações. Uma ação foi realizada na manhã de hoje na BR-116 e na Avenida JK. A iniciativa contou com o apoio de agentes de trânsito, da Polícia Rodoviária Federal e da PM. Materiais educativos e de conscientização foram distribuídos para alertar a população sobre o combate à exploração e abuso sexual infantil.